Eu perguntei por aí sobre isso e a melhor descrição que tive foi A grande bola informática que permite que você selecione níveis. Capsioso, né? Encontrei ele. Vamos até lá. Sejam bem-vindos à Fortaleza da Solidão. Sem muita solidão, Última Norte. Conseguimos a ajuda que precisávamos, Homem de Aço. Deu o maior medão. Amei a roupa. E eu a sua. Espero que possam nos ajudar com isso. Eu também. Ah, não. Agora tem dois de cada? Chegaram bem na hora. O Cristal está pronto. Lanterna Verde. É tão bom ver você. Agora não, Safira. Os donos dessas baterias estão logo atrás de nós. E eles vão querer brigar. Só temos que garantir que o Cristal fique bem no centro. Então a gente não precisa mais disso? Ah! 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 Aonde pensa que vai, Sinestro? Então, nossa batalha final será aqui. Sobre o seu mundinho, Lanterna Verde. E que mundinho? Como é que Ventura vai ser Millennials? Isso! Ali. Éf�! Ah! Ah! Pessoal, vêm chamar o resto dos ladrões para concentrarem suas energias. Rápido! Eu não sei por quanto tempo posso segurar o sinistro. Voltei para buscar o que é meu. Tudo o que é meu! Vem! 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 Onde está? Onde está o meu brilhante? Ótimo, ele está disparando para lá. Tente fazer com que mire no ponto focal. Que raiva! O que está acontecendo? O que você fez? Seus tolos incompetentes! Voltei para buscar minha bateria de poder! Nem pense nisso. Cuidado, turma. Parece que ele está de mau humor. O que vai fazer? Ele está na posição, Branding, agora! Branding, com você! O que você está fazendo? Fique longe de mim! Atire o laser no centro, Branding! Agora, Superman! Não! Posso! Para! Nossa vontade está puxando toda a sua energia pelo cristal! Está funcionando, Batman! Que perda de tempo! Superman! Você está bem? Oh, não! O Superman está morrendo! Como eu vou? Desculpa! Eu não consegui mais segurar! Olha só você! Cheio das piadas, tentando ofuscar meu brilho! Com esses palhaços ocupados, vamos lá tornar o presidente! Ótima ideia! Parece que todo mundo voltou ao normal! Espera aí! Como eles saíram da jaula? Devemos ir atrás deles! Não é com eles que estou preocupado! Flash, verifique o Brainyck! Uh-oh! Batman! O Brainyck escapou! É... Como saber? Temos que destruir a nave dele! Antes de me atacarem, fiquem sabendo que eu peguei duas cidades no caminho até que... Gotham e Metrópolis! Então, se agora... Ou elas poderão ser destruídas... O seu demônio digital tem milhões de pessoas aí dentro! Ahm... Batman... Agora não, Robin! Mas Batman... Olha... Robin, não! Uh-oh! O que aconteceu? A Terra encolheu de novo? Não, não foi isso! Contemplem o mecanismo de sua destruição! Tenados! O Brainyck é o nosso subidão! Ajoelhem-se! Uh-oh! Eu disse que seria problema se eles se tornassem mal! Cadê as Kriptonitas quando precisamos de uma? Nunca pensei que fosse assim! Batman contra Superman! Cadê a Kriptonita que precisamos? Acabei de me lembrar... A Batcaverna foi encolhida junto com Gotham City! E a Kriptonita estava na Batcaverna? Que ótimo! Precisamos distraí-los para ganhar tempo! Vamos chamar o Befus! Vamos chamar o Befus! Bora! T Rasão! T Rio de Janeiro! Tão de arros para ganhar tempo! Tome de arros! Teto de arros! Teto de arros! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí é o que eu chamo de reforço. Rápido, precisamos jogar esses morcegos no supermer. Pronto. E agora? Se o Brainip não enviar mais capangas dele para nos atacar, conseguiremos... Ataquem, meus capangas! Ataquem! O que você estava dizendo? Seus tolos, nada pode me deter! Este é o meu mundo agora! Por que resistir? Você só vai perceber que eu tenho pouca compaixão! Estou começando a admirar a sua crente e sintuidez! Mais notícias, pessoal. Parece que Superman resolveu o problema dos morcegos. Ah, cara. Temos que pensar em algo logo. Toda esta situação é tão... Ninguém! Seus tolos, nada pode me deter! É! Este é o meu mundo agora! Há o trabalho! Podemos construir alguma coisa para gerar a energia que precisamos. Beleza. Espero que funcione. Está pronto. Rápido. Carregue a energia, Flash. Rápido? Como se houvesse outra maneira de fazer isso. É hora da super velocidade. Desculpa, seu veneno. Isso pode comer, hein? Está funcionando. Ih, cara. Não funcionou. É, eu estou vendo. Então isso quer dizer que não foi um choque elétrico que quebrou o controle da sua mente. Foi o meu discurso. Precentei-se do choque. Já fiz essa viagem umas quatro vezes hoje. Flash, o que houve? Super-homem virou mal. Caramba, como o barco atreveu. Agora, deixem-se no primeiro lugar que ele me paga. Super-homem, esperem. Não vão me ajudar. Somos uma equipe. Eu pensei que o Robin tivesse perigo. Eu tive medo de pensar nisso. Foi a primeira vez que eu me permiti sentir medo depois de tanto tempo. E eu senti medo porque ele é meu amigo. E você também. Desculpe. Eu sinto muito, gente. Isso não foi coincidência. Esqueçam as desculpas. Peguem um Brainyck. Ah, parece que terminamos. A menos que queira ficar desse tamanho, precisamos do raio encolhedor. Verdade. Você tinha razão, Robin. Obrigado. O mais importante para mim é ser seu amigo. Mas é claro que estar certo vem logo em cima. O mais importante para mim é ser seu amigo. O mais importante para mim é ser seu amigo. O mais importante para mim é ser seu amigo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Presidente Lex Eu disse que não queria ser perturbado Tem pessoas aqui que exigiram te ver Oh, inferno Eu tenho que admitir Isso é bem mais a minha praia do que aquele escritório Mas, como sempre No final parece que não fizemos nada Aí, podia ser pior A gente podia ter acabado do tamanho daquele cara Essa garrafa não me conterá para sempre Ele realmente parece ridículo Oi, amigo Você não viu umas pessoas meio estranhas por aqui, viu? Eu até comeria um grande bat-burger agora Quem precisa de um bate-sinal? Tem uma seta verde em quase todos os semáforos Que bravura Que heroísmo Que físico sobre-humano Você se parece muito comigo A CIDADE NO BRASIL Olá Espero que alguém tenha legado para mim a mulher Kevin Smith? Adam West? Que bom que eu estou aqui para proporcionar uma celebridade de verdade Quando se trata de Batman, lembre-se Ninguém é melhor que Adam West Parece que hoje não paro um só instante Espera um minuto O que está acontecendo aqui? Não ligue para mim Não quero atrair a atenção Eu vou destruir aqueles terráqueos patéticos Ah SHORären O que é que? Veja O estranho O O O OS O O O O O O O H2O, sim! Obrigado, cidadão. Hora de ir à praia. É melhor levar bate-spray repelente de tubarões só para garantir. Sim, você aí, obrigado! Muito obrigado! Sim, senhoras e senhores! Muito obrigado! Que daí que o Sr. Senna me levou para o espaço com ele? Ele só estava pensando na minha segurança. Nunca enfrentei nada como isso no velho programa de TV. Tem dias que você não pode se livrar desses abomináveis malfeitores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, você terminou a história, não é? Acho que você está prestes a pendurar sua capa e encerrar a noite, certo? Errado! Não se esqueça de todo jogo livre disponível para você! A CIDADE NO BRASIL